Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês perfumes que são a festa dos sentidos. Isso, gente, foi uma sugestão de uma escrita chamada Magda. Ela é deficiente visual e ela pediu pra falar de perfumes que tem essa pegada de que são a festa dos sentidos. Então, gente, eu achei bem interessante e eu reuni aqui alguns e eu vou explicar cada um como o sentido, como essa parte sensorial, palatal, palatável, né, gente? Com essa parte de bonito, feio, cheiroso, tudo é muito particular, então são escolhas bem particulares mesmo. Vamos ver se vocês gostam, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, o que eu vou passar agora, que é o Valentino e da Valentino Viegas. Ele é um perfume que ele me traz. Quando eu sinto o cheiro dele, eu me transporto, assim, não vivi esse momento. É a festa do meu sentido que ele me dá a sensação, sabe? Eu sinto, assim, uma brisa batendo no cabelo, eu sinto eu sentada numa grama. Eu ainda não vivi essa cena, mas ele me traz, sabe? Uma manhã ensolarada, mais fresca, uma coisa alegre. Esse perfume me traz isso. Então, ele me dá essa sensação de uma vivência externa, de uma coisa no exterior, não dentro de casa. de você sentir a grama, não o cheiro, mas você sentir você pisando na grama, sentado numa toalha, assim, sabe? E sentir ela, assim, na perna. Ele me traz essa coisa natural. Então, eu trouxe esse daqui porque ele me faz isso. Desde o dia que eu falei dele, falei, gente, esse é um perfume da gente sair num dia ensolarado. Muito gostoso. Um outro que eu trouxe aqui, é um importado, que é o Insolance da Guerlain. Esse aqui, gente, eu trouxe porque, além da fragrância te transportar, te trazer, né? Um cheiro de jujubinha, de gominha, né? Aquela gominha azedinha, você saliva, né? Você saliva, né? E pra quem tem apenas o toque como maneira de entender esse frasco, eu entendo ele assim, como se fosse uma meia jujuba, né? Aqui, ó. E essa tampa como uma flor, porque esse perfume tem flores. Então, pra mim, ele já conta. Nele mesmo, como acontece com muitos frascos aqui, a pessoa pega assim, ó, e eu acredito que ele já conta, sabe? Depois que ela sentiu esse cheirinho de jujuba, ela vai pensar, isso aqui é uma jujuba e essa tampa aqui é flores que a gente sente aqui. Então, eu achei bem interessante trazer. Gostei muito desse desafio, porque é um desafio, viu, gente? Um outro que eu trouxe aqui é um nicho nacional, né? Já mostrei várias vezes aqui do Amberfig, que é o Café Massoya. Tem um vídeo dele no canal, gente, onde eu falo que ele é um perfume que você sente aqui, ó. Já vem um prestígio na sua boca, uma xícara de um café é bem forte e uma barra de prestígio que você colocou e derreteu. É isso aqui que a gente, ó, a gente fica não tem uma vez, gente. E, ao mesmo tempo, você sente, assim, eu sinto, né, gente, frio. Eu sinto, ó, dá uma arrepiada a gente sentir frio, porque ele é característico de uma época fria. E esse calor e esse gosto tão cremoso que ele traz, ele te remete a um lugar, assim, uma cozinha de uma fazenda, um lugar numa montanha frio. Então, sabe, ele é uma festa, porque ele te faz sentir, mesmo você não estando lá. Não é uma memória olfativa, é o sentido seu que te aguça, sabe? Muito gostoso, muito bom. Eu sinto na pele o frio, parece que tem neblina, sabe, que você tá andando assim e tem neblina. Escuta alguma coisa, um grilinho, sabe? Muito bom. Nossa, esse perfume aqui é maravilhoso. Um outro que eu trouxe, que é o importado também, que é o elefante da Kenzo, né, o jungle elefante. Assim, você já começa pelo elefante na tampa, um elefante indiano, né? Então, a visão aqui já te conta, é um elefante indiano, atrás de uma plantação aqui, de uma vegetação. Aqui, olha, o frasco do Kenzo, sempre assim, né? Olha, como se fosse vapores daqueles mercados indianos, daqueles mercados de especiarias. aí você abre aqui e não tem jeito, gente. É, olha, é um mercado de especiarias que a gente sente, então ele já vai contando e esquenta e dá calor. Então, é uma coisa muito bom, muito bom. Gosto muito de perfumes assim. Um outro que todo mundo já sabe que até no título do vídeo tem, eu escrevi esse perfume, não é apenas um perfume, é uma experiência olfativa e é o Le Jardin da Ohana Kameala, né, gente? Que faz, às vezes, doa um jardin em Mitterranée. Então, nossa! Gente, pra entender, assiste o vídeo lá que eu conto com detalhes tudo o que é esse perfume, tudo o que é esse perfume maravilhoso. Se eu ficar falando aqui agora de cada um, esse vídeo vai ficar enorme, porque eu trouxe vários perfumes. Um outro, um da Febo, que é esse aqui, Amir Islama. Esse aqui, verdinho. Gente, pra quem é aqui do Sul, pra quem gosta de chimarrão, você vê esse vidro verde, que vai remeter a coisas frescas, verdes. Quando você sente, na hora você lembra de uma cuia de chimarrão, até com aquela madeira dela, já curtida, porque o chimarrão na cuia fica gostoso assim, quando a cuia já tá curtida, né? Gente, é o cheiro do chimarrão isso aqui. É o cheiro da cuia e do chimarrão. Ao mesmo tempo, bem verde, bem grama, bem mato. É uma coisa, assim, interessante isso daqui, viu? Pra quem gosta de chimarrão. Que gostoso, muito bom, muito bom. Um outro que eu trouxe aqui, que é esse aqui, né, da Boticário, que é o Free Hugs, tá aqui. Esse perfume é assim, gente. É sentir ele, já pensar, eu já parece que eu tô tocando em lençóis, em algodão, em coisas confortáveis, macias, gostosas, como um abraço. Então, você sente o carinho, o cheirinho, o conforto do abraço. Então, esse aqui é uma festa pros sentidos. Nossa, e a cor já mostra, né? É, assim, ele já vai contando. Um é outro importado que eu trouxe aqui, que é o Kenzo também, né? Que é o Kenzo Medley. Assim, esse perfume aqui, olha, já pelo frasco, a gente sente que ele tem movimento, tá vendo? Que é o movimento da asa da borboleta. Aí, ó. E aqui, esse perfume, ele tem uma especiaria, ele tem pimenta. Então, você sente, assim, sabe? Uma coisa assim, ou você sentiu uma pimenta e se abanou, ou você sente a asa da borboleta assim mesmo, um leque, alguma coisa, sabe? Então, é muito engraçado, gente. Que perfume gostoso. Que sensação boa. E ele é muito bonito, né? Ele é muito bonito. Que frasco bonito. Kenzo é fora de série, né? Kenzo é fora de série. Outro que eu trouxe aqui, que eu não posso deixar nunca de fora, que é o Suzette, da Granado. Que esse frasco aqui, gente, pra mim, ele é perfeito. Maravilhoso. Cor, formato, sabe? Tudo. A maneira como a etiqueta que foi colocada, o rótulo, não sei como se seria isso daqui, sabe? Tudo muito pensadinho, tudo direitinho. E aí, você sente o perfume e ele traz um toque de modernidade pra essa coisa vintage. Mas ele não é aquele perfume modinha, baladeiro. Não, ele é um perfume que tem uma coisa clássica nele. Então, eu sinto, assim, na pele uma certa cremosidade. É como se eu fosse tomar um banho numa banheira e que o sabonete, a espuma, não fosse aldeídica. Fosse simplesmente cremosa e perfumada. É assim que eu sinto a pele, sabe? Já, sabe, sugando toda a proteína. Sabe, se eu tivesse jogado leite mesmo. No reinado de leite aqui, gente, são só as sensações, tá? Que eu tô traduzindo aqui, do que eu sinto, né? São coisas da minha cabeça, uma viagem olfativa. Um outro que eu trouxe aqui, que é a Avon, é o Luisa Brunet, o Intensa. Também tem vídeo dele aqui, gente. E é assim, olha. Esse frasco, ele já começa a contar, né? Ele começa claro, depois ele vai ficando escuro, um degradê e vai ficando até chegar aqui. Esse visual já vai contar pra gente o que é o perfume. Você sente e pensa assim, ah, é mais um perfume, né? Fresquinho, bobinho, docinho. Não, depois de um certo tempo, aquele gergelim queimado vai começando a deixar ele mais quente, mais denso, mais denso, mais denso, até ficar um perfumão sensual, quente, provocante, maravilhoso. Então, pra mim, esse também é uma festa pros sentidos. Tanto visual, como olfativo. E pra outros sentidos também. Não nos limitemos aos cinco, não é mesmo? Gente, espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Se inscreve no canal, clica no sininho aí, dá um joinha. Vamos fazer o nosso Rumo aos 8 mil. Um abração pra todo mundo. Deixa aí seus comentários. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E até o próximo vídeo do canal.